Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar sobre a reunião do Lula com o Juscelino Filho, que decidiu que o ministro das comunicações continua no governo. Lula baixou a cabeça, não vai bater na União Brasil, ele não pode bater na União Brasil, eu falei isso pra vocês, vai manter o caso mesmo com as acusações de corrupção. Eu espero que venham mais acusações por aí, porque esse cara tá enrolado nisso daí, né? Essa notícia foi sugerida por não coube, Redpill Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula conversou com o Juscelino Filho, vocês sabem do caso do ministro das comunicações, que levantaram um monte de problema, o cara usou verba do orçamento secreto pra asfaltar a estrada até o sítio dele, e contratou a empreiteira que era amiga da irmã dele, e fez mais um monte de coisa errada e coisa e tal, e usou o avião da FAB pra ir num leilão de cavalos em São Paulo, e tem mais um monte de coisa, e tem o sócio dele no Aras, tá lotado no Senado, como funcionário fantasma do Senado, ninguém no Senado vê o cara, mas o cara recebe salário gordo lá, né? Enfim, o cara todo enrolado. Eu já expliquei pra vocês que esse tipo de coisa aqui é alguém do PT querendo tirar o cara, tá? Não ache que o Lula tava preocupado com corrupção ou coisa que o valha. Não, não tá. O Lula tá preocupado com corrupção. O Lula é o maior corrupto do mundo. E depois o povo brasileiro também não tá. Vamos combinar, né? O final, o que a gente descobriu com a eleição do Lula em 2022, é que o povo brasileiro não tá nem aí pra corrupção. É o que eu falo pra vocês. O brasileiro, ele já é libertário, cara. Ele já é libertário de natureza, de coração. Ele ainda não descobriu o que é libertarianismo. Precisa aprender o que é libertarianismo. Mas ele já é libertário. Corrupção, no final das contas, não faz diferença nenhuma no governo. Por quê? Uma vez que o governo já roubou o seu dinheiro, não faz diferença como que ele gasta esse dinheiro. Se ele gasta com corrupção, é até bom. Por quê? Porque significa que enfraquece o governo isso. Ou seja, o governo não tem dinheiro pra, por exemplo, investir em polícia, investir em escola, e com isso doutrinar mais gente, usar mais violência contra pessoas. Então, na verdade, é positivo quando tem corrupção no governo do ponto de vista libertário, né? E o pessoal, o povo brasileiro não tá preocupado com isso. Vocês concordam comigo? Se o povo brasileiro elegeu um corrupto ladrão, condenado com amplas evidências de que o cara é corrupto, e foi colocado na presidência da república, o povo brasileiro não tá nem aí pra corrupção. A verdade é essa, né? Então, o Lula sabia disso. Ele não queria, ele não ia tirar o Juscelino Filho. Eu falei pra vocês que ele não iria tirar. Embora qualquer uma das duas coisas que ele fizesse seria igualmente bom pra gente da direita. Se ele tirasse o Juscelino Filho, seria ótimo, por quê? Porque ele perderia apoio do União Brasil. Mas a verdade é que mesmo o Juscelino Filho não traz tanto apoio do União Brasil assim, não. Eu já expliquei pra vocês esse fenômeno. Houve época que você podia ter esses apoios contratados por dinheiro, por verba e coisa e tal. Então, isso é lógico que o Lula tá oferecendo de novo isso pros deputados, mas como eu expliquei pra vocês, o que mudou nesse meio tempo foi o eleitor brasileiro. Tem muita gente agora elegendo o pessoal da direita e com isso isso gera um problema. Os deputados sabem que se começarem a se bandear pro lado do Lula desse jeito, vão perder o voto. Vão perder o voto na próxima eleição. Então, não dá pra comprar eles baratos. Talvez dê pra comprar muito caro. Dependendo do quanto o Lula aumentar o valor da compra de deputado, a gente não sabe. Mas barato, não vai conseguir comprar, não. Então, esses caras que estão no governo, esse pessoal já vai ficar meio queimado com o pessoal da direita. É que o Juscelino Filho provavelmente é eleito por curral eleitoral ali na região dele. Não é um eleitor ideológico que vota nesse cara. Então, ele não tá preocupado com isso. Mas a verdade é que nessa Câmara agora tem muita gente que foi eleito por voto ideológico. Então, esse pessoal está preocupado com isso. Enfim, o Lula manteve o cara e vai continuar sofrendo acusações de corrupção. É lógico que vai. Ainda tem um monte de coisa pra sair desse cara aí. Mas é o que eu falo pra vocês. Por que estão acusando esse cara? Ele é particularmente ruim? Não. Ele é a média dos ministros do Lula. Aqueles ministros do Lula foram todos montados com base em acordo político. Então, é todo mundo corrupto ali. Não sobra um. Qualquer um que eles quisessem apontar o dedo, eles poderiam puxar a coisa dali. De cada pena que puxar, ali sai uma galinha. Então, no final das contas, não é que ele seja particularmente ruim, é que ele foi visado. É o próprio pessoal do PT querendo tirar o União Brasil da jogada. Por quê? Porque quer ver se em placa alguém do PT lá dentro. O PT tá cheio de gente com boquinha ali, com fome, querendo mamar nas tetas do governo. Então, tentaram jogar uma lama nele pro Lula tirar o cara. E, de repente, quem sabe, entrava alguém do PT no meio do caminho. E daí apaziguava mais um pedaço do PT lá, mais um monte de militante que tá querendo mamar nas tetas do governo. Não colou. Então, vai ser bom, porque isso deve continuar, deve ter mais coisa pra sair contra ele. E, cara, não se preocupe. Vai ter muita briga nisso daí. Tem muita gente no PT insatisfeita. Principalmente a briga entre eles. Por mais que eles roubem pra caramba, que roubem muita coisa mesmo, a gente sabe que vai ser uma roubalheira danada. O Lula já falou que quer gastar dinheiro à vontade no governo dele. Por mais que eles tenham testemunhação, nunca é suficiente pra essa gente. Essa gente é o tipo de caso que vai sempre querer mais. Então, sempre vai ter briga entre eles. Sempre vai ter um furando o olho do outro lá. E esse tipo de coisa não vai parar aqui. Então, não fez muita diferença o Lula ter mantido o cara. Não faz diferença no final das contas. Agora, eu acho engraçado como é que o pessoal petista tá com dificuldade. Tá começando a fazer aquelas passações de pano acrobáticas. Tem que se desdobrar pra conseguir passar o pano. Ah, Lula troca a depuração da corrupção pela governabilidade. Que porra é essa? Desde quando o Lula tá preocupado com depuração da corrupção? Ele nunca teve preocupado com isso. Ele tava preocupado por quê? Ele queria saber quem era no PT que tava atacando ele pra ele tentar negociar com o pessoal pra acabar com isso. Ele não ia demitir o cara. Ou se demitisse o cara, ele ia propor alguma coisa em troca disso. Botar outra pessoa no União Brasil. Alguma coisa assim, né? O Lula não tá nem aí pra corrupção. É lógico, o Lula é o maior corrupto. Se o Lula tivesse preocupado com depuração da corrupção, ele tinha pedido, saído dessa corrida. Nem teria concorrido à presidência. Ou teria abdicado da presidência já. Se ele tá renunciado, é o mais certo ele renunciar mesmo. Se ele tá preocupado com corrupção, ele tem que renunciar. É o maior corrupto de todos. Enfim, aí o pessoal... Não que ele tá trocando a depuração da corrupção pela governabilidade. Não, ele tá desesperado. Ele tá aceitando levar chumbo por conta desse cara em troco de um fiapo de governabilidade que ele não tem, na verdade. No final das contas, ele não tem governabilidade nenhuma. Nem com esse cara, nem sem esse cara. É o melhor dos mundos. Ele vai queimar a imagem dele mais um pouquinho com um monte de ministro que ainda vai ser fritado por aí e não vai mudar nada em termos de governabilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.